19ª semana Espírita de Séries, certo? Então sejam todos bem-vindos, tivemos uma semana maravilhosa, né, com vários temas aí, né, vários palestrantes e foi muito bom estarmos aqui, todos reunidos, né, nessa sala online e estamos aqui fechando com chave de ouro aí com o nosso irmão Murilo, certo? Então, vamos pedir o Sidmar para cantar uma música aí para a Elisane fazer a prece para nós, ok? Ok, vou trocar o instrumento agora, pessoal, eu farei uma música instrumental com a flauta transversal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Que lindo, né? Muito linda essa fala, essa música, né, na falta. Então vamos pedir a Elisane para fazer a nossa prece de abertura. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, com os nossos corações alegres, imbuídos por essa sintonia, por essa música instrumental. Eu convido a todos que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, que possamos sintonizar com o bem, que possamos juntos agradecer a Deus, ao nosso Pai Celestial, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos presentes, presentes nesta sala virtual, nesta semana espírita, unidos em oração, em atendição. Que nesta noite de hoje, a espiritualidade bendita possa estar nos envolvendo em energias salutares e benéficas. Que possamos estar sensíveis aos ensinamentos do Evangelho de Jesus, trazidos pelo nosso irmão Murilo Brito, e que é a espiritualidade bendita ao qual rogamos. Que possa estar lhe dando amparo e intuições em suas palavras nesta noite de noite. E assim, sobre amparo e permissão do nosso amoroso Mestre Jesus, damos início às nossas atividades de hoje, onde rogamos a doce presença de Jesus em nossos lares, junto de cada um de nós, nesse momento e sempre. E assim, damos graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós fizemos essa semana de uma forma especial. Cada início de palestra, nós recitamos uma poesia de Alta de Sousa. E hoje, quem vai recitar a poesia é o nosso irmão, o Edinho, o Edson Borges. Então, com você, Edson. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Essa poesia de Alta de Sousa que eu escolhi, na verdade, acho que há muito tempo essa poesia já me escolheu. Eu tenho uma certa emotividade com essa poesia. Ela chama-se Senhora da Amargura. Mãe das dores, Senhora da Amargura. Eu vos contemplo, peito lacerado, pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampare-lhe-lhe. Senhora, vossas lágrimas tão belas, assemelham-se à fúlgidas estrelas, botas de luz nas trevas da agonia. Muito bem. Temos aí um convidado até de Aracaju, Gilberto está aí com a gente. Seja bem-vindo. E, mais uma vez, desejar boa noite para todos que estão entrando aí. Estamos no encerramento da nossa 39ª Semana Espírita de Séries. Então, hoje é o nosso último dia. Tivemos uma semana maravilhosa com palestras muito instrutivas. E o nosso expositor dessa noite é o Murilo Brito. Ele é trabalhador da Concafas, PSE, instrutor, médium e expositor espírita. Ele atua em programas espíritas de rádio e na produção de podcasts na Rádio Mundial de Espiritismo. Então, ele é quem vai fazer a exposição hoje. E, durante a palestra, a exposição dele, quem quiser fazer perguntas, pode fazer no chat, que nós vamos estar aí anotando essas perguntas e vamos estar passando para o Murilo para ele poder estar respondendo aí. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar a hora que vocês quiserem. Ele que disse aí para nós que estão à vontade. Está bom? Então, Murilo, com você pode ficar à vontade. Bom, muito boa noite para todos. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer para vocês que eu estou com muita saudade de séries. A gente participou de alguns eventos, de algumas semanas espíritas, no mês de julho, e sempre ao final. Bom, além dos abraços naturais que o Cláudio é o maior abraçador que eu conheço, incentivador dos abraços, a gente tinha um caldinho, tinha conversas depois da palestra. Eu estou com muita saudade, pessoal. Mas, obviamente, que eu vou tentar, mesmo online, revendo algumas pessoas queridas, matar um pouco dessas saudades. Eu vi o Edinho diferente com essa barba que eu não conhecia, essa belíssima poesia que ele se emociona. E eu lembro que o Chico falava que quando recebeu essa mensagem, ele não sabia se quem chorava era ele ou Alta de Souza que ditava essa mensagem de tão emocionante que foi. Então, Edinho, parabéns pela escolha. Realmente é uma belíssima e emocionante mensagem de Alta de Souza. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema, aproveitando o momento, acho que a feliz iniciativa de tratar desse capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, fora da caridade, não há salvação, de um tema muito instigante. E a gente tem conversado sobre esse tema e, sempre que possível, a gente abre as perguntas e vai interagindo. Então, eu gostaria também que vocês compartilhassem conosco as dúvidas. Na medida do possível, a gente tentará responder as questões. eu queria começar hoje com vocês, eu só queria que a Ilza fizesse um sinal no sentido de citar o som, se está saindo, tá, Ilza? Para nós. Vamos lá. Eu estou ouvindo assim, parece que está um pouco baixo para mim, mas eu gostaria que outra pessoa desse a sua opinião aí. É. Um pouco baixo mesmo. A tristeza me cansa. Está baixo? Só um pouquinho, só um pouquinho, tá? Eu vou dar uma olhada aqui se eu consigo melhorar alguma coisa aqui, tá bom? Ok. Só um pouquinho. Pode ser que seja aqui o meu som também. Só um pouquinho. Vamos ver se melhorou aí, aí, Ilza. Melhorou muito. Vamos lá. Garanto que não sei por que estou triste. A tristeza me cansa como a voz, mas como apanhei ou contraí do que é feita ou do que terá nascido, ainda não sei. A tristeza me fez um tolo tal que é difícil até saber quem sou. Bom, na verdade, esse é um desabafo, podemos dizer assim, um depoimento desabafo, né? E pelo teor dele, da tristeza, do cansaço, da incerteza de como isso terá nascido, até porque o tema que nós vamos falar sobre hoje, a depressão, muitas das vezes não decorre de uma dificuldade. existem pessoas para quem tudo sorrir. Tudo está muito bem. Eu lembro de uma amiga muito querida que era uma pessoa assim, jovem, bonita, bom emprego, a família ajustada, maridos, filhos, tinha tudo o que alguém pode até invejar, vamos dizer assim. E ainda assim, ela tinha depressão e se sentia culpada por ter depressão. Porque as pessoas diziam para ela que ela não tinha motivo para isso, como se depressão, nós tivéssemos que ter o motivo objetivo para isso. E é por isso que é importante nós conversarmos, porque infelizmente, apesar do caráter, vamos dizer assim, epidêmico dessa doença, ainda existe muito tabu, muito desconhecimento acerca disso. Então, quanto mais falarmos sobre isso, melhor para nós, caso isso aconteça conosco, ou se acontecer com alguém querido, alguém que está à nossa volta. E é importante entender um pouco desse processo até para poder ajudar. Mas eu perguntaria, esse depoimento, seria possível que esse depoimento tivesse surgido de alguém que está vivendo o momento que nós estamos vivendo? Essa pandemia? Talvez nós pudéssemos dizer que sim. Mas, na verdade, olha só, esse depoimento, ele é um ato um de uma cena de um livro que se transformou em peça teatral. O Mercador de Veneza, do Shakespeare. Fevereiro de 1596. Então, nós estamos colocando isso para deixar muito claro para nós de que a depressão é de todos os tempos, não é de agora, apesar de muitos considerarem uma doença do novo século, do século XXI. Mas não é verdade. E aí, nós vamos falar, o nosso tema hoje é a caridade e a depressão. qual é a relação que tem? E é preciso refletir, e a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, sobre as nossas escolhas. Porque isso está intimamente ligado ao estado em que nós, muitas das vezes, nos encontramos. o que é que nós estamos escolhendo? Quais são as nossas opções? Quais são, enfim, as nossas escolhas? Bom, você conhece alguém que já teve ou está com depressão? Isso é muito comum. Então, nós vamos hoje discutir um pouquinho o que é depressão, quais são as estatísticas a respeito desse tema, quem pode ser atingido pela depressão? Quais as causas, sintomas? Qual o tratamento? Qual a visão espírita acerca da depressão? O que que as nossas escolhas têm a ver com a depressão? E, finalmente, o trabalho no bem, a caridade, ajuda nesse processo depressivo? Vamos lá. Bom, a chave para responder as perguntas fundamentais da vida e, consequentemente, também do processo depressivo está na doutrina espírita. O Kardec nos diz que o espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de forma fácil. E quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando do consolador, onde, fundamentalmente, o espiritismo significa reviver os ensinamentos do Cristo. E o Áureo, no livro Universo e Vida, ele diz que esta é, por sinal, a face mais bela da missão do espiritismo, consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança. Foi por essa razão que o espiritismo nasceu visceralmente ligado ao evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. E, obviamente, que quando nós falamos do processo depressivo, que algumas imagens que a gente ouve, lê, de alguém que entrou nesse processo, de muitas pessoas que entraram nesse processo, é a impressão de estar num quarto escuro, muitas das vezes, não ter, não conseguir vislumbrar a luz no fim do túnel. E isso é muito grave. Se nós não temos uma chave com o auxílio da qual, não só isso se explica, mas nos console, nos esclareça. Vamos refletir um pouquinho sobre o que diz Léon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos diz que a alma é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. Isso significa que todos nós estamos destinados à perfeição. Ou seja, todos nós estamos condenados à felicidade. obviamente que a construção disso depende de cada um de nós. Mas diz mais o Léon Denis, ele diz que há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa, que nos encaminha para as alturas e que nos faz tender para os destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo, para o bem. que bacana isso, né? Então isso é consolador. Isso é muito estimulante, não obstante às vezes estarmos vivenciando momentos de dificuldades. Mas aí, mais uma vez lembramos de Jesus, até porque, voltando à frisada autêntica espírita, nada mais é, nada mais pretende do que reviver os ensinamentos de Jesus. Que nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Fala em João. E aí, gente, eu queria fazer aqui uma homenagem a uma pessoa muito querida que nós conhecemos no movimento espírita, desencarnou em 12, e o idoso, o filósofo paranaense Ney Lobo, que agora, em 24 de julho, completaria 102 anos. Numa palestra que eu assisti do Ney Lobo, ele contou uma história muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. Às vezes, alguns de vocês já conhecem, mas eu acho que o momento é oportuno. O Lobo contava que certa feita, um homem visitou uma tribo muito primitiva, porque estava como se num processo de entristecimento, sem sentido para a sua vida, e resolveu, então, se isolar e foi para essa tribo primitiva passar alguns dias, e começou a observar a forma de viver daquele povo primitivo. E uma das coisas que chamou muita atenção dele foi o fato dos índios, quando estavam caçando, eles corriam, corriam muito, mas em determinado momento, na busca da caça, na corrida atrás da caça, eles paravam, acocoravam assim, rapidamente, botavam a mão na cabeça por alguns segundos e depois continuavam a correr. Aquilo começou a chamar atenção, porque todos faziam isso. E aí, no final, ele resolveu perguntar para o chefe da tribo o que era aquilo, se era cansaço, se era um ritual, era medo, o que era exatamente aquilo? E aí, o chefe da tribo, então, respondeu, dizendo que não, não era nada disso, é que como, quando eles corriam, eles corriam muito, o espírito ficava para trás, então, eles paravam por alguns segundos, esperavam o espírito chegar e quando o espírito chegava, eles continuavam correndo. E aí, conseguiam pegar a caça. O que essa história tem a ver conosco, com esse momento que nós estamos vivendo? Absolutamente tudo. Porque nós, indivíduos, família, sociedade, planeta, todos nós estamos correndo muito em busca daquilo que é natural às vezes buscarmos, no nosso dia a dia, sobrevivências, diversões, as nossas conquistas materiais. Mas deixamos para trás as coisas do espírito, as coisas que são essenciais, importantes, prioritárias da vida, não é? E, em função disso, diferente desses índios, dessa tribo primitiva, que deliberadamente, voluntariamente, paravam para esperar o espírito chegar, via de regra, nós não paramos voluntariamente. E aí, a vida, a providência divina, a espiritualidade superior, nos para. Para que nós, efetivamente, aguardemos a nossa ligação, novamente, com o espírito, com as coisas do espírito. E olha só o que diz Jesus, nessa passagem de Mateus, aqui. São duas frases. E ele coloca, na segunda, na frase complementar, que tudo nos será acrescentado. E tudo é tudo, absolutamente. só que, é importante esclarecer, quando Jesus se refere a tudo, ele se refere a tudo, que nós necessitamos, enquanto espíritos eternos, que somos, seres divinos, criados à imagem e semelhança do Pai. Não é tudo o que desejamos, mas tudo o que necessitamos. mas Jesus estabelece, para que isso aconteça, uma condição, e é, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo lhe será acrescentado. Ocorre que nós não fazemos isso, via de regra. Nós, primeiro, queremos acrescentar tudo, para depois, se der tempo, buscar o reino de Deus, ou, buscar as coisas do Espírito, nos conectar, ou nos reconectar, com o nosso Espírito, com as coisas que são essenciais. E isso muda tudo. E isso altera tudo, porque a condição, é efetivamente, buscar primeiro o reino de Deus. Mas, entremos, então, na depressão, começando por alguns dados. A depressão, hoje, afeta, mais de 300 milhões de pessoas, no mundo. é a principal causa de incapacidade. Mulheres são mais afetadas que os homens. Menos de 50% das pessoas recebem tratamento. Em alguns países, os indicadores são menores ainda, 10%. Primeiro, porque as pessoas desconhecem que é uma doença. Existem tabus a respeito disso. E ao desconhecer, não identificam, subestimam, e, portanto, não tratam. 5,8% dos brasileiros têm depressão, segundo o IBGE. 11,1% dos 11,2 milhões de depressivos estão nessa faixa de 60, 64 anos. E os mais velhos são os que mais acreditam em mitos relacionados à depressão. Por exemplo, que a depressão é falta de fé, é por não ter tido sucesso na vida, é como se a depressão tivesse vinculada ao insucesso à falta de fé. O que não é verdade. E isso dificulta ainda mais o tratamento daqueles que acreditam nesses mitos. Bom, dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 8% de meninos e meninas em todo o planeta têm depressão. 180 milhões de crianças e adolescentes no mundo, 8 milhões de jovens de 0 a 17 anos do Brasil, segundo o IBGE. E a incidência da doença entre crianças quase dobrou nos últimos anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E por que é importante a gente registrar isso e ressaltar isso? Porque muitos acreditam que a depressão é uma questão de adultos, ou jovens de adultos, e que criança não teria depressão. Isso é um mito. Isso precisa ser revisto. E a propósito dessa questão, nós lançamos dois podcasts, estamos preparando um terceiro sobre esse tema. Um deles chama Depressão e a Contribuição Espírita, é um podcast de 15 minutos da Rádio Mundial de Espiritismo, que eu disponibilizei para o grupo de séries, São Vicente de Paulo, e que pode, quem tiver interesse em conhecer, algo que você baixa aí no celular, manda, compartilha pelo WhatsApp, ouve enquanto está dirigindo, enquanto está tomando banho, enquanto está comendo, enfim. E o outro podcast lançado foi Depressão Infantil, como podemos ajudar. Então, se você entrar no YouTube e colocar podcast Viver Vale Mais, você vai encontrar esses dois podcasts da Rádio Mundial de Espiritismo. Nós recomendamos o conhecimento e a divulgação, compartilhamento desse material com as pessoas conhecidas. Muito bem, mas o que é afinal depressão? Segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante, pelo menos, duas semanas. É tipicamente, segundo John Preston, que é um psicólogo clínico americano, é tipicamente algo mais do que apenas um sentimento doloroso, que é natural, de perdas, do luto, de alguém que tem um problema, dificuldade no relacionamento, perde o emprego, são momentos que fazem parte da vida, são tristezas normais, mas envolve problemas de interação social, comportamento, pensamento e no funcionamento biológico. E o fundamental aqui é a gente fazer uma distinção entre depressão e tristeza. Segundo Neuri Bottega, a depressão e tristeza normalmente duram horas, dias. A depressão e doença, semanas, meses, anos e às vezes uma vida inteira, segundo Isaías Claro, no seu livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. Na depressão e tristeza, a pessoa geralmente consegue se animar. Na depressão e doença, isso não acontece. Na tristeza, o desempenho e tarefas cotidianas geralmente é preservado. Na depressão e doença é muito comprometido. E na tristeza, é improvável que a pessoa tenha ideias de suicídio. Na depressão e doença é comum o pensamento suicídio. Então, você veja que, obviamente, que é fundamental que o diagnóstico, eu estou sentindo, alguém está sentindo alguma coisa, isso pode ou não ser depressão, mas quem diagnosticar? E aí nós temos que levar a um profissional. É importante nós sabermos esses indicadores para poder ajudar, levando a pessoa ao tratamento, ao atendimento médico. E aí é importante entender alguns sintomas. A depressão é uma doença multissistêmica, que afeta diversos órgãos e sistemas do nosso corpo. E quais são esses principais sintomas? Os afetivos, sentimentos e emoções, cognitivos, concentração e memória, tendo dificuldade até para fazer uma prece, físicos, apetite, sono, cansaço, dores no corpo, não é incomum, pessoas que entram no processo de depressão, mas grave, não conseguirem levantar sequer para tomar banho, para abrir a janela do quarto. E às vezes a gente acha que isso, mas como assim? Levanta, falta de coragem. E não é verdade, porque a doença, ela atinge fisicamente, compromete fisicamente. E no caso de crianças, qualquer tipo de mudança de comportamento, pode ser sintoma, utilizado de forma inconsciente, para expressar esses sentimentos. Por isso é importante que a gente esteja atento, e buscar ajuda médica. E quem está sujeito ao processo depressivo? Quem pode ter depressão? Pessoas de todas e quaisquer condições. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, curtos, ignorantes, brancos, negros, enfim, todos estão sujeitos a padecerem de depressão. E hoje, já se identifica até bebês com processo de depressão. Você veja como a questão é delicada. O quadro depressivo de um adulto, naturalmente difere de uma criança. Enquanto o adulto sofre, com alteração de humor, falta de prazer em viver, de executar as tarefas, recolhimento, alterações de sono, de apetite, as crianças nem sempre dão sinais tão característicos. E aí, nesse podcast que eu falei para vocês, sobre a depressão infantil, a gente vai ter um panorama, breve, rápido, mas sintético disso, de como é difícil, mas é possível, identificar o processo depressivo na infância. Agora, quais são as causas da depressão? A depressão, segundo os estudiosos, é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. De acordo com o Ministério da Saúde, os estudos mostram que o cérebro do indivíduo deprimido pode apresentar alterações químicas em seus neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Por que que isso é importante frisar, pessoal? Porque muitas das vezes, não é uma dificuldade específica, perdeu o emprego, envelheceu, ou desmanchou um casamento, teve uma dificuldade grave, financeira, nada disso, às vezes não tem nada, e ainda assim, a gente entra em depressão. Então, o que os estudiosos já conseguiram identificar, não tem causas específicas, não é um problema específico. Eles podem comprometer, podem contribuir, mas não são determinantes. O que efetivamente acontece é que todo deprimido tem uma deficiência química no cérebro. Por isso é importante tratar. Por isso a parte farmacológica, por isso o psiquiatra, é importante tratar, diagnosticar e tratar. Porque há uma questão química, cerebral envolvida. E aí é interessante, pessoal, que eu lembro, mais uma vez aqui, o Ney Lobo, quando nós falamos da questão dos índios, da caça nos índios, que o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 25, ele coloca, sabeis por que, às vezes, uma indefinita tristeza domina vossos corações e vos induz a considerar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e se estenua, preso ao corpo que lhe serve de cárcere. em vãos esforços para dele escapar. É um desânimo, que não tem uma causa específica. Às vezes tem pessoas que têm todos os problemas e não entram em depressão, conseguem reagir bem. Quimicamente, o seu cérebro, os seus neurotransmissores, funcionam perfeitamente. Então, a pessoa se abate, mas reage, consegue superar. Aquele que tem deficiências na química cerebral, diante de uma dificuldade, por menor que seja, ela se abate profundamente. E não adianta eu dizer que isso não é nada, porque, na verdade, ela é um universo diferente do meu. Eu reajo bem diante de um problema grave, mas a pessoa não reage. E quem é que está certo? Não existe certo. Existe aquele que não está preparado e que precisa de ajuda. Por isso é importante. E o ânimo vem do latim alma. E o desânimo é exatamente a desconexão da alma. Por isso é tão importante o que nós estamos tratando, o que o Evangelho vem nos trazer. Não é? Entender que é natural, mas é que possível superar. E a superação significa reconectar a alma com a alma. Obviamente que, sem esquecer o lado químico, da química cerebral, que é preciso tratar, mas entender que não é apenas com remédio que eu vou curar a depressão. porque na verdade o problema da química cerebral é uma consequência. Os espíritos têm dito que a origem está sempre no espírito, a causa sempre está ali no espírito. Mas é preciso tratar o corpo, porque já afetou o corpo. Então dizer que eu estou com depressão e vou para o centro, vou tomar passe, vou fazer um trabalho desobsessivo, é ser parcial, é não entender que o corpo precisa ser tratado. Não é? Agora, e daí achar que eu vou tratar com remédio, que tudo vai voltar, está tudo bem, também é um engano. nós somos corpo, é espírito, nós somos uma tríade, corpo, espírito, hiperespírito. Então esse ser integral precisa ser tratado. E a depressão tem a ver com a imaturidade mesmo espiritual. A maioria da humanidade terrena vive para as necessidades orgânicas, materiais, se absorve nisso, sem valores morais e espirituais para o enfrentamento das dificuldades. Então, o abatimento, o sofrimento, nada mais é do que consequência, assim como a febre é a consequência de um processo infeccioso do organismo, o meu organismo dá sinais, olha, existe uma infecção, preciso tratá-la, não adianta eu tomar apenas antitérmico, eu posso tomá-lo tratando da consequência, mas preciso ir na causa. O sofrimento, a questão está na alma. Como fortalecer a minha alma? Como reconectar? Porque na verdade, o desânimo, a tristeza, o sofrimento, o sofrimento em si não, mas o abatimento diante do sofrimento é fruto dessa desconexão da alma. E aí a pessoa imatura espiritualmente, estou falando de nós mesmos, torna-se egoísta e acaba sendo exigente, ingrato, rebelde, porque acha que há injustiça divina. E essa pessoa imatura espiritualmente vive dominada pela instabilidade emocional. Júbilo, tristeza, confiança suspeita, amor e animosidade, é como se fosse uma ciclotimia, varia entre momentos de bons, de euforia, e momentos de profundo abatimento. Murilo, temos uma pergunta. Pois não, vamos lá. Perguntar aqui, como lidar, ou seja, como auxiliar um colega de trabalho que está em depressão, visto as afinidades são poucas, ele é só um colega de trabalho. Então, assim, não tem afinidade com a pessoa, mas como fazer para auxiliar essa pessoa? Bom, todas as vezes que nós observamos uma necessidade, a espiritualidade deixa muito claro que nós estamos observando em função da nossa capacidade de intervir naquele momento. Então, nós estamos sendo chamados para a intervenção. Então, certamente, o processo intuitivo acontecerá quando a gente está determinado a ajudar, e ajudar não significa impor nada, significa emprestar um braço, um ombro, um amigo, um ouvido para escutar. não é? Então, o processo intuitivo acontecerá para saber como eu posso e vou me aproximar dessa pessoa. Porque a pessoa que está em depressão, a pessoa que está entristecida, ela está muito sensível, e naturalmente, em função disso, às vezes, muito receptivo a um apoio, principalmente quando esse apoio for sincero. Então, a gente precisa se aproximar ali, sem querer impor nada, volto a dizer, mas está ali, se colocar à disposição. E naquele momento, e aí, há toda uma conjunção, espiritualidade, o espírito protetor dele, o nosso, está ali juntos para poder conduzir aquela pessoa a uma situação melhor. Muitas vezes, para levar ao médico, para levar ao diagnóstico, ou às vezes, até já fez o diagnóstico, mas não está conseguindo sozinho superar. Então, emprestar o ombro amigo, nesse momento, é fundamental. Aproximar-se. E aí, fazer a prece. Eu pedi, eu obterei. Como eu faço para ajudar esse irmão? Como eu faço para me aproximar dele? E não tenhamos dúvida que isso acontecerá. Ok? Bom, então, essas enfermidades, se eu não tiver respondido, depois você pode voltar, tá bom, pessoal? Constituirão a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor, que é a depressão. E aí, gente, por que é importante tratar? É uma doença, precisa ser tratada. Porque a depressão, não é tristeza, é uma doença, e desafiadora. com taxas de mortalidade maiores que 30%, segundo a psiquiatra Susan Abram, da Carolina do Norte, Estados Unidos. E tem um livro muito interessante que chama Suicídio Futuro Interrompido, de uma jornalista que escreveu o livro depois do suicídio do pai. E ela fez um livro interessante, não é espírita, não, mas ela diz assim, trate a depressão como se trate diabetes ou problema cardíaco. Porque no caso da depressão, especialmente grave, ou ela mata você ou você se mata. Então, assim, nós não estamos querendo dizer aqui que todo depressivo vai pensar em suicídio e vai se matar. não. Mas, no suicídio, o percentual significativo de suicídio são aqueles que têm um problema grave, mental. E dentre esses problemas, a depressão é o mais recorrente. Então, é necessário que a gente encare a depressão porque quem já teve alguém depressivo junto de si sabe o quanto é difícil compreender o depressivo. Porque as pessoas me dizem, quando eu lidei com uma pessoa muito próxima com depressão, às vezes eu não entendia, porque a pessoa aparentemente está normal, não existe nenhuma debilidade física, vamos dizer. Tudo bem, e a pessoa parece que não consegue reagir. Aí a pessoa dizia pra mim, mas se eu estivesse com câncer, você me trataria assim? Se eu tivesse um... Então, não. Na verdade, é uma ignorância nossa, é um desconhecimento. Depressão é uma doença. E é algo avassalador e desafiador. Por isso, é importante compreender, não só pra nós mesmos, mas sobretudo pra ajudar aquele que está ali do nosso lado. Se nós não compreendermos, a gente não vai ajudar. Não vai ter condição. Vai julgar, vai exigir que a pessoa reaja, e isso só vai afastar a pessoa ao invés de aproximar de nós. Eu preciso, não precisa concordar com ela, nem discordar, mas compreendê-la. Isso significa empatia. Nem simpatia, que é concordar, nem antipatia, discordar. Mas empatia, que é se colocar no lugar, compreender. E a visão espírita é fundamental nesse processo. Porque o espiritismo vem trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Foi assim que disse o Cristo. Por isso, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ainda que nem todos os aflitos serão bem-aventurados, porque bem-aventurados são aquele que sofre e compreende a razão do sofrimento. Não é à toa, não é por outra razão que o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo é o mais extenso, o mais longo, exatamente pela nossa dificuldade de compreender o sofrimento, a razão e a justiça das aflições. Bom, aí voltamos ao Leão Deni. Sabe que tudo que de bem e bom desejar há, de mais cedo ou mais tarde, realizar-se, inevitavelmente. E aí ele só remata dizendo o seguinte, quando que isso acontecerá? Ou seja, mais uma vez nós estamos fadados à evolução, à felicidade. Mas isso acontecerá quando seu pensamento, ou nosso pensamento, se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra de Jesus. Ou seja, é nos reconectar com a nossa alma, é buscar primeiro o reino de Deus para que tudo seja acrescentado. Essa é a proposta da casa espírita, essa é a proposta dos cursos na casa espírita, das atividades assistenciais, tudo converge para reconexão com a nossa alma. e às vezes a gente não entendeu isso ainda, mas continuar tentando, não importa. A gente não pode desistir. Aí, lembrando de Jesus, o maior mandamento, mestre, qual o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, toda a tua alma, de todo o teu espírito, este o maior é o primeiro mandamento. E tem-se o segundo, amarás o teu próximo com ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, veja, nós queremos a felicidade, todos nós. As escolhas que nós fazemos para ser feliz é que muitas vezes estão equivocadas. Nada impede de a gente buscar construir uma casa, deixar alguma coisa para os nossos filhos, viajar, ter um carro, enfim, tudo isso é natural, é importante, mas não é o fim. E muitas das vezes nós desconhecemos num afão de conquistar essas coisas, nos deixamos levar e não dá para amar a Deus e a mamão. Não dá para ter preferência. Se nós preferimos um, estamos em detrimento do outro. E a equação é essa, buscará primeiro o reino de Deus e tudo nos será acrescentado. Tudo que nos dá prazer, mas o prazer, não um prazer efêmero, um prazer essencial, duradouro. é isso que nós precisamos aprender, essa é a proposta de Jesus e essa é a proposta do ensinamento espírita revivendo Jesus. E aí, nós falamos do trabalho voluntário, propicia um sentido para a vida. E quando fala do sentido para a vida, lembramos do Victor Frankl, que é um neuropsiquiatra austríaco, que teve três anos num campo de concentração, perdeu a mulher, perdeu o pai, perdeu o filho, foram mortos no campo de concentração. E conseguiu sair graças a algo que ele depois compartilharia conosco. Ganhou, escreveu um livro, Sentido da Vida, outros livros, o título de honoris causa em diversas universidades, dezenas de universidades no mundo, inclusive no Brasil, na Universidade de Brasília. Morreu aí em 1987, já com alguma idade. Mas assim, ele entendeu isso, que numa pesquisa que fez com quase 8 mil americanos, 16% diziam que buscavam ganhar muito dinheiro. mas quase, mais de 70% diziam que buscavam sentido pra vida. E é isso que muitas das vezes nos falta. Esse vazio que o espírito às vezes sente, essa tristeza que nos abate sem uma razão específica, objetiva, é como se nós tivéssemos um vazio existencial. E a mensagem de Jesus, revivida pela doutrina espírita, busca nos dar sentido para a vida. Por que que nós estamos aqui? Por que que nós passamos pelas dificuldades? Não é por que nós sofremos, mas para que nós sofremos. A pergunta do por que pressupõe, é como se Deus estivesse sendo injusto, enquanto o para que nos remete ao sentido pelo qual nós estamos passando. Por que que a pandemia está graçando? porque não é um problema individual, nem coletivo de uma cidade, de um país, mas é do planeta que está adoecido. E nós estamos tendo todos a oportunidade do planeta de rever, de nos reconectar, fazer com que o ânimo, a alma, novamente esteja conectada com as nossas buscas, nossas escolhas. Uns aproveitarão, outros nem tanto, e nós estamos aproveitando, mas não é só o sentido para a vida que dá, não é? É também torna-nos mais produtivos e a nossa atividade profissional, o trabalho voluntário, a caridade de fazer o bem ao outro. isso já foi descoberto pelas empresas, grandes empresas, então o trabalho voluntário hoje é incentivado como uma atividade não religiosa, porque percebe que aquele que trabalha pelo outro dá valor para aquilo que é importante, trabalha em equipe, é mais produtivo, então as pessoas incentivam o trabalho no bem. E finalmente, passamos a ter mais saúde. Foi feita uma pesquisa onde as pessoas foram, parece a pesquisa, eram coletadas a saliva dessa pessoa antes de entrarem para duas salas. Uma assistia um filme comum, às vezes filme de violência, outros filmes onde passavam filmes da Amada e Tereza de Calcutá fazendo trabalhos. E ao sair de assistir esses filmes, novamente era coletada a saliva. E aqueles que tinham assistido filmes elevados, de auxílio, havia indícios de alterações substanciais em algumas substâncias que davam ao corpo a condição da imunidade, muitas das vezes havia aumentado, se ampliado. Agora, veja, as pessoas haviam assistido apenas, imagina quando nós fazemos o bem, quando nós realizamos atividades no bem, quanto isso pode ser benéfico para o nosso espírito e saúde do nosso corpo físico, problemas do coração, problemas de imunidade. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o último livro do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ele nos alerta como o trabalho no bem, como a oração, como o sentido da vida, o sentido elevado da vida, faz com que a nossa imunidade seja ampliada, a ponto do vírus, muitas das vezes, não ter condição de proliferar. E a gente não descobriu que a mensagem de Jesus, até hoje, não descobrimos que não é apenas uma questão religiosa, é uma receita de saúde física e espiritual. De felicidade, a gente não descobriu ainda. Mas eu acho que daqui a algum tempo, daqui a algum tempo, quando as pessoas buscarem as casas espíritas para fazer um trabalho e não terá vaga, as pessoas vão estar na fila, vão querer, olha, me dá oportunidade, deixa eu trabalhar, porque terão descobertos, terão descobertos que fazer o bem é melhor para quem faz do que para quem recebe. E todos nós faremos o bem até por egoísmo, porque vale a pena fazer o bem. É bom para todos e para a nossa saúde do corpo físico. Então, gente, a depressão, lembrando aqui uma mensagem da Maria Dolores na psicografia de Chico Xavier, Dizes que sofres angústias até mesmo quando é em casa que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida nem de ter garras do tédio o fantasma em cujo assédio afirma que é tudo em vão. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesas contra a mágoa e de sabor, sai de ti mesmo e auxilia aos que mais sofrem na estrada, a depressão é curada pelo trabalho do amor. Não esqueçamos que nós somos seres integrais, corpo, espírito e perispírito. Eu preciso tratar tudo. O trabalho no amor vai na causa profunda, no ser interior, divino, especial que nós somos. Mas o corpo também está adoecido ou precisa ter trabalhado. Precisa psiquiatra, precisa ter remédio, precisa fazer psicoterapia, é um psicólogo, mas complementarmente, paralelamente, pensar no espírito, porque a causa de tudo, não tenhamos dúvida, é espiritual. Bom, que Jesus nos abençoe. Se tiver alguém, se tiver alguma pergunta, estamos abertos. Temos duas, né? perguntaram se o tema depressão pode ser trabalhado, incluído no currículo escolar. Olha, eu deveria, deveria, porque, infelizmente, tem atingido muitas pessoas, e as informações que a gente tem, as pesquisas, principalmente crianças e jovens, que fundamentalmente estão nas escolas e passam a maior parte do tempo das suas vidas na escola, muito mais do que até com seus pais. Então, o ambiente escolar, sem dúvida, seria um ótimo meio para discutir, difundir questões como essa, e, sobretudo, fazer com que os professores, os educadores, tenham as reais condições de atender, de ajudar, de estender a mão para aqueles que passam por esse processo. E o nosso irmão Gilberto, gostaria de fazer também uma pergunta. Por favor. Boa noite, doutor Murilo Brito, boa noite a todos, queridos irmãos de séries. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui. Doutor Murilo, é o seguinte, o senhor falou nos dados que tem cerca de 300 mil pessoas no mundo vivendo a depressão. Com certeza, esse dado não é de hoje, pode ter sido ano passado ou ano anterior. O senhor nos falou também, em alguns slides, que tinha 180 milhões em crianças. Então, significa que a gente tem, nas pessoas idosas acometidas, principalmente 60, 64 anos para frente, ou intermediários entre isso, cerca de 120 milhões. Agora, você veja, isso é uma doença mais de jovens. Incrível por esses dados. Obviamente que hoje, com o COVID, as pessoas em casa, as crianças estão sofrendo até mais do que os pais. Muitas vezes, os pais sofrendo com o problema da falta de trabalho ou desemprego. As crianças estão sofrendo por causa do acompanhamento com as escolas, etc. Aí me vem uma pergunta. Existe um contingente muito forte que é a genética. Inclusive, na sua fala, não houve um comentário a respeito disso, mas que com certeza o senhor concorda comigo. Um forte contingente genético nesses jovens e mais tarde nos adultos. A depressão pode ser curada, como você bem falou, com o trabalho, com a caridade, essas coisas. Como que a gente pode fortalecer um jovem com isso? Se ele não estaria apto, por exemplo, para fazer esse trabalho, fazer a caridade, ter benefícios. Como o senhor bem falou, até o recém-nascido pode ter um processo de depressão. Não é algo a ser preocupante e pesquisado e para nos orientar melhor? Bom, meu Gilberto, obrigado aí pela sua colaboração. Nós não falamos a palavra genética, mas o lado biológico foi mencionado. isso em função exatamente da questão genética. O que os estudiosos colocam a respeito da questão genética é que ele existe, mas não é determinante. Ou seja, tem muitas pessoas que têm pais, mães depressivos e não têm depressão, ok? E existe o contrário. Então, assim como a dificuldade, Gilberto, muitas das vezes, e a dificuldade que eu estou falando, desde a menor até a superlativa, também não são determinantes, ok? Porque tem muitas pessoas que aparentemente não têm problema nenhum assim, problema financeiro, são ricos, são jovens, são famosos, e estão depressivos, é isso? E o contrário também, pessoas que têm todas as dificuldades, mas estão aí firmes, né? E não estão depressivos. Então, por isso que eles colocam que é um multissistêmico, é complexo, mas o que é consenso, Gilberto, é realmente essa deficiência química cerebral. Sim. E faz com que, diante de um problema, diante de uma dificuldade, ou diante de um conteúdo biológico, faça com que essa doença, vamos dizer, se amplie, ok? Então, isso é muito importante. Com relação... Quer? Pois não. Não, pode concluir, perdão. Depois eu faço a pergunta. Com relação à questão do jovem, não só do jovem da criança, como fazer, como incentivar? Primeiro, nós entendemos, Gilberto, que todos devem ser incentivados para o trabalho no bem, lembrando que, primeiro, o diagnóstico. Então, dependendo do quadro depressivo, ele precisa ser tratado com remédio. E é claro que o remédio, muitas das vezes, ele se adequa ao jovem, mas não para a criança. isso quem vai identificar é o profissional, ok? Então, o elemento farmacológico, a psicoterapia, porque depressão também tem a ver com comportamento. Então, o comportamento tem a ver com o lado psicológico, o condicionamento. Então, existem várias terapias que são eficazes para determinados casos, para outro nem tanto. Então, isso precisa ser visto, conduzido, pelo profissional. Agora, junto com isso, porque há casos, viu Gilberto? E certamente você também deve conhecer, de pessoas, por exemplo, que nós visitamos para fazer o evangelho na casa de uma pessoa que estava em depressão. O quarto dela, Gilberto, nem abria a janela, nem abria a janela. Ela não saía debaixo dos lençóis. Depois fizemos o evangelho, depois fizemos o outro, fizemos, foi há meses. Aos poucos, essa pessoa foi saindo dessa condição, depois foi lá para o centro espírita, começou a fazer curso, começou a ajudar na evangelização. Hoje, ela está sem remédio. Mas foi um processo, viu Gilberto? Então, é um processo. O importante, nesse momento, Gilberto, é a gente entender que o diagnóstico é fundamental. E muitas das vezes, por nós não entendermos, nós não sabemos nem como ajudar. Entendeu? E achamos que é falta de coragem. a pessoa perdeu o namorado e tenta o suicídio. Mas como assim? Você está um jovem, tão bonita. Isso aí é asneira. Você está empurrando a pessoa porque ela está sentindo pior. Isso, para mim, não é nada, mas para ela é tudo. Por quê? Porque a lente que ela vê o mundo é essa, com essa lente. Essa deficiência na química cerebral é que faz com que ela reaja de uma maneira desproporcional a um problema que eu não acho nada, mas é eu. Entendeu? Então, respeitar o que o outro está sentindo não significa que eu vou concordar, tentou o suicídio, muito bom, isso mesmo, tenta mesmo. Não, não é isso. Mas assim, respeitar o motivo e não criticá-la por isso, mas ajudá-la. Olha, eu estou aqui do seu lado. Será que não tem outra alternativa? Será que, entendeu? Ouvi-la sem julgamento, sem querer dar conselho, né? Mas efetivamente estar ali ao lado para ser um ombro amigo. E, obviamente, ao se aproximar do jovem, da criança, naturalmente, você vai saber como conduzir, porque existem muitos trabalhos para jovens. As mocidades das casas espíritas estão aí, não é? Quem participa, por exemplo, está com cáfras. Às vezes, eu na minha mania de querer tudo certinho, ficava chateado, esses troços, quando eu olhava aquele movimento, aquele tanto de jovem brincando, cantando, alegria autêntica, eu dizia, meu Deus, eu tenho que compreender que é isso aqui que eles precisam. Onde eles estariam se não estivessem aqui? Não é? Então, meu amigo, é possível ajudar jovens e crianças. Não tenha dúvida disso. Ok? Só a gente precisa se aproximar deles, ganhar a confiança deles, porque efetivamente se coloca à disposição deles para ajudar. Muito bem. Eu quero só fazer um adendozinho. Por favor. Muitas vezes, a gente não tem aqui milhares de pessoas acompanhando, mas milhares de pessoas vão assistir isso, que será gravado. Então, eu quero fazer um adendo mais, contribuir para essas pessoas que assistirão depois. Eu tive COVID, alguns que estão aqui sabem. Eu tive a COVID-19 no mais elevado grau. Eu tive tudo que o Paulo, esse ator humorista que faleceu, Paulo Gustavo. Tudo que o Paulo Gustavo teve, eu tive. Até parecia na sequência que ele teve. E saí, depois de 62 dias de UTI, 39 entubado e tracostomizado. Saí, vim para casa, fiquei cerca de 40 dias em cima de uma cama. Com cânula, alimentando, com home care. Enfermeira, fonoaudióloga, psicólogo, médico, etc. O psicólogo, depois de umas três sessões, falou, eu não sei, 33% das pessoas que têm COVID, principalmente no grau que você teve, geralmente têm depressão, têm problema emocional grave. E você não tem nada, você não está preocupado, você não está triste, não está querendo sair. Eu digo, não, eu estou feliz, eu estou em minha casa, estou com minha família. Eu sobrevivi. Quantos milhares de pessoas morreram nesse período que eu fiquei 60 dias na UTI? Quantos morreram nesses 40 dias que eu estou aqui sendo acompanhado com vocês? Então, eu vou reclamar de quê? Eu tenho que agradecer a Deus. E eu fiz isso. orava, agradecia o tempo todo. Eu acredito que a formação da pessoa, o aprendizado com a vida e a família tem um fator considerável neste aprendizado e para evitar uma possível depressão até, que muito facilmente eu poderia ter entrado. Então, fica essa contribuição para todos. Resistam, acreditem. cada dia é como que fosse um segundo na melhoria. Mas você melhorará. Que bom, Gilberto. Olha, eu queria, assim, não posso estar aí com você, mas eu queria te dar um abraço. Você é um novo Gilberto. Eu acho, assim, documentos como esse podem ajudar, sim. Porque você é um exemplo muito bacana de como, de superação e de um bem-aventurado aflito. Porque entender o suplemento é que conseguiu superar. Às vezes, por muito menos que isso, a gente se abate, não é, Gilberto? Sim. Por que isso acontece? Porque uns se abatem, outros não. Porque comigo? É. Exato. Excelente. Gratidão. Pois é. Muito bom, gente. Obrigada, Gilberto, pela contribuição. É. Palestra maravilhosa e bastante esclarecedora, né? Nós estamos precisando ouvir. E, para fazer os agradecimentos ao Murilo, nós vamos pedir ao Cláudio Campos Borges, né? Para fazer esses agradecimentos. E ele também, para fecharmos aí a nossa semana espírita, né? Com chá de ouro, ele vai recitar uma poesia também da Maria Dolores, né? e do médio Divaldo Pereira Franco. Então, Cláudio... Quero um abraço também. Ah, sim! Muito bem. Estão me ouvindo todos? Sim. Sim. Mas que alegria, hein, gente? A gente está com todas essas carinhas nas telinhas aí, se apresentando, presente nessa nossa reunião, nessa nossa semana espírita, que é a trigésima nona. E o Murilo é uma alma querida, é uma pessoa que nós temos uma grande afinidade, é um companheiro de ouro, que sempre esteve conosco nas nossas semanas espíritas, muitas vezes na abertura, muitas vezes na finalização. Sempre que a gente convida o Murilo, ele se empenha para estar conosco, mesmo sendo uma pessoa com muitas atividades, graças a Deus, com muitas atividades no campo do bem. Murilo, queríamos te agradecer, mas o abraço, ele vai ser virtual, o abraço, ele vai ser magnético, né? Mas aqui está tendo uma energia, aqui está tendo um magnetismo envolvendo todos nós, que é essa motivação do trabalho no campo da caridade, no campo do bem, para livrarmos dos nossos problemas e para somarmos aí com auxílio aos que estão mais próximos, não é isso? Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigado, ficamos felizes demais para a sua presença. É possível que o próximo ano a gente faça presencial e vai ter, sim, aquele convívio fraternal depois da palestra, viu? muito bem. E aí, Ailsa, podemos seguir com a poesia? Sim, e depois o final, Edmilson vai fazer a prece. Então, mais uma vez, agradecemos a todos que participaram da nossa Semana Espírita. Felizes estamos, tá? mas o nosso querido Divaldo Pereira Franco é um médium muito múcido, é um homem muito equilibrado. Só um minutinho aí. Meu vídeo... Só um minutinho. Não, Gilberto, é porque o Claudio está com dois vídeos, né? Ele está no computador e no celular. Vocês estão me visualizando? Estamos, sim. Ok. E, assim, vocês estão me visualizando? Sim, estamos. Ok. Então, vamos lá. Falarmos do Divaldo Pereira Franco, esse médium querido, que tem trazido grandes contribuições em vários sentidos, né? É o Mensageiro da Paz. E ele, com a sua mediunidade maravilhosa, tem trago muito material do mundo espiritual para o nosso nível, para o nosso plano. E Maria Dolores, o Espírito Amigo, faz, através do Divaldo, traz grandes lições pra gente. E vamos a um dos poemas de Maria Dolores, que nos diz assim. Obrigado, Senhor, pelo que me destes, pelo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, cor de anil, que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades miú. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. por eles eu oro e a ti imploro com miseração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles também enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos, eu quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos, eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor no teu reino do amor, eles também cantarão. muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias, mãos que, numa noite fria, cuida ou lava louça numa pia. Mãos que, à beira de uma sepultura, abraça com ternura num momento de amargura. Mãos que, no seio, agasalham o fio de outro corpo alheio, sem receio. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a caminhar sem reclamar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra reencarnação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar. Pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista a presença do amor. Do amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão triste viver na solidão. Mas, se eu ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, nem lastimarei, nem blasfemerei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque nasci, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Muito bem, Cláudio. Acho que só eu errei que é Amélia Rodrigues, não é a Maria da Luz. Falei errado. Então, agora, para finalizarmos a nossa Semana Espírita, vou chamar o Edmilson para fazer a nossa prece final. Antes da prece, quero deixar um grande abraço para o meu amigo Murilo, companheiro de luta, trabalho. Abração, Murilo. Logo podemos abraçar mais. Vamos todos nós, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos lembrar Jesus quando, junto com os discípulos, estava a multidão chegando. Jesus, então, aproximando, disse, vinde a mim todos vós que sofreis, porque serão consolados. nesse momento, mestre querido, nós te rogamos, senhor, que a tua paz, que o teu amor, senhor, estenda, mestre Jesus, em todos os cantinhos do nosso planeta Terra, principalmente, senhor, naqueles locais de muita dor, de muita dor. Locais que estão sobre a opressão de irmãos, locais em guerras, locais com todos os tipos de dores, pandemias, entes queridos partindo, falta de harmonia, teu amor, senhor Jesus, que a tua paz enche todos os corações nesse momento, senhor, de muita paz, de muito amor, senhor, para que possam suportar esses momentos difíceis, porque dias melhores virão com toda certeza. Que a tua luz possa estar dentro de todos os corações, senhor, fortaleça nesse momento, nessa noite, nesse término, senhor, da nossa semana espírita, seja abençoado todas as casas espíritas, todos os trabalhadores estão vinculados a esse trabalho que nós estamos hoje encerrando. Graças te damos por tudo, senhor, que assim seja. Então, agradecemos a todos, encerramos aí a nossa 39ª Semana Espírita com a participação do Murilo, muito obrigada, Murilo, e agradecemos também a participação do Cláudio, com a poesia, todos os outros que estiveram presentes, e que Deus possa abençoar todos o ano que vem, estaremos todos juntos novamente, e que se Deus quiser, presencial, né, Murilo? Muita paz. Muita paz. Obrigada a todos. Tchau. 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 Tchau.